Música Não existe dia de Natal sem a torta de nozes Não Eu tô com a minha aqui Não poderia deixar de ser diferente Não poderia, porque a Floresta Olha aqui Ela não comeu a torta de nozes Ah, olha aqui, olha aqui Mas agora eu vou tirar, assim, a... Não Como é que a gente pode passar... Eu tô toda borrada Como é que a gente pode passar um Natal sem a torta de nozes? Não dá, não dá Tu comeu a torta de nozes, né? Ah, eu comi a minha, né? Porque eu comendo, eu tô fazendo encomendas Transportando a torta de nozes Eu deveria ter trazido pra mostrar a foto dela dos doces com ela Vou trazer No próximo programa, depois que eu passar as festas Já vou mostrar como fica bonita uma torta de nozes com os docinhos com as coisas de Natal Isso aqui é dos deuses Isso aqui é dos deuses Isso aqui é dos deuses, né? Mas eu depois de passar uma noite Dá pra acreditar, ó, que ela vai comer isso aqui? Sim, porque ela aqui é uma noite também calórica Mais um pouco de caloria não vai mudar nada, né? Não Uma noite calórica com docinhos de ovos moles Estorta de nozes com ovos moles Enfim, muita champanhe que eu amo de paixão Adoro, eu não posso ficar de cá porque eu adoro tomar champanhe no verão Então é um champanhe com tosse Toma aqui no café de vez em quando, né? Toma, eu tomo aqui, as minhas amigas vêm aqui, eu tomo E tem muitos clientes que tomam, muitas mulheres Vêm duas, três, ficam tomando champanhe Porque é um lugar agradável pra isso, né? Com certeza Tu quer tomar um champanhezinho, tu quer beber com as tuas amigas Tu quer fazer alguma coisa, é agradável tudo pra uma cafeteria fazê-lo, né? Tanto tem um shopping com segurança, né? Não tem ninguém pra te incomodar, digamos, bem tranquilo E eu gosto Essa é a vantagem do shopping, não é? Essa é a vantagem do shopping No shopping a gente tem essa segurança Tu fica tranquilo, não é? As pessoas, eu sinto isso, sabe? Assim, eu percebo aqui no café Tem pessoas que vêm, fazem lanche, conversam Sempre tomam um cafezinho, só não importa Beberem, né? Tem umas duas com cervejinha, outras gosta de vinho Outras de champanhe E é muito interessante que elas realmente fazem isso Essa aqui, ó É vinho no inverno Champanhe no inverno Champanhe no inverno Ou um vinhozinho você no verão, beijadinho também, eu gosto Eu quero saber se tu vai comer tudo isso Aí hoje, pra refrescar Eu sabia isso Pra refrescar hoje Eu vou comer, então, um sorvete Chocolate, pra dar chocolate, né? Hum Que creme, eu acho que eu combina muito bem com chocolate e sorvete creme Bom, se o meu sorvete não está tão bonito assim, a vantagem, foi o que preparei É, vocês viram? Ela sabe A gente pensa que ela não sabe, ela sabe o que preparei Eu preparei porque não dava tempo das meninas prepararem, então... Porque tá assim, ó... Tá lotado, lotado Coisa boa, não é? Não, olha aqui, Neiva Se é possível Maravilhosa, né, comer isso Não é possível Não é? Natal O que que tu deseja? Quais são tuas intenções? Gente, eu acho assim, ó... Natal Natal é uma festa, assim, de vida De fé, de amor Independente, sabe, assim, ó... Não falamos nem religião, mas falamos de vida, de fé, de amor, de nascimento, de crescimento Enfim, no Natal a gente tem que, sabe, começam as esperanças Tenta-se se botar um pouco das outras coisas que não foram legais para você fora, né Pra gente poder curtir as coisas boas E Natal é um momento de felicidade É um momento de família É um momento de coisas boas É um momento de família De amigos, famílias Enfim, das pessoas que a gente se sente mais De confraternização De confraternização De carinho, de amor E eu desejo isso pra todas as nossas pessoas Pra todas as nossas pessoas, pra todas as nossas pessoas, qualquer vogue Ou pessoas em geral Eu desejo é isso Que venha muito saúde, carinho, amor E é o que nós aqui da equipe do Feminíssimo desejamos pra ti Pra essa tua equipe, Bárbara Pra tua família, que é uma família tão unida, não é, né, Eva? Família unida E assim, ó Que vocês tenham muitos, mas muitos momentos felizes no próximo ano E pras pessoas que estão nos assistindo também, não é? Pra todo mundo, né? Que seja todo mundo muito feliz Feliz pra vocês, pra Karen, pra Flávia, pra Julie A equipe toda, né? Com o time, muito lindo Quantos Natais nós já passamos juntas? Nossa, é verdade Eu acho que esse é o sétimo Natal, né? Não, acho que mais Pode ser até oito, né? Acho que é o oitavo De repente é oito É, quem sabe? É isso aí, gente Um feliz Natal pra todo mundo Feliz Natal pra todo mundo Mas semana que vem a gente tá aqui, né, né, Eva? Semana que vem Até lá